Oi turma, graças a Deus mais um domingo estamos aqui com o De Casa, as aulinhas do nosso departamento infantil. Nesta semana tão especial onde a nossa igreja, a nossa Catedral da Reconciliação, a Recon, está completando 16 anos de existência. Quantas bênçãos! Eu que estou desde 2006, vi essa igreja crescer para a honra e glória do Senhor, não somente ela crescer, mas tantas crianças que hoje inclusive já fazem parte do nosso departamento infantil como voluntários, como tios e tias. Tenho lindas lembranças e gratidão no coração por fazer parte dessa amada igreja, e também ser pastoreado por um homem de Deus, o nosso amado Bispo Alexandre Ximenez. Já vivi tanta coisa aqui, recebi tantas bênçãos, inclusive a minha própria esposa, onde eu a conheci, e nós hoje fazemos parte dessa comunidade. Ela que inclusive estará agora orando pelas aulinhas de hoje. Então vamos orar! Vamos fechar nossos olhinhos, abaixar a cabeça e juntar as mãozinhas. Oremos! Querido Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje. Obrigada por acordar em minha casa, obrigado pela minha família, e por mais um domingo, onde poderemos aprender e conhecer mais do Senhor. Abençoa nossos tios do departamento infantil e a nossa aulinha de hoje. Nos guarda e nos protege de todo o mal, em nome do teu Filho Jesus. Amém! Amém! Amém, meu amor! Que Deus abençoe muito sua vida! Te amo! Bem, pessoal, serão dois momentos de aulinha. No primeiro momento, teremos uma aulinha com a Tia Welma, e no segundo momento, teremos uma aulinha com a Tia Shirley, com duas fofuras de auxiliano, seus filhos, Mapinha e João. Mas antes da aulinha de Tia Welma, vamos nos preparar com um momento do louvor? Amém! 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 Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Já refugia a glória eterna De Jesus o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais de sua vinda Já se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O carim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu furo já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus E por fim, incronizado As nações irão julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Corre pessoal Proteja-se do fogo Corram, corram Que história é essa de fogo, Lupe? Não é aqui que começou um incêndio, Ana? Não, Lupe De onde você tirou essa ideia? Ana, é porque ouvi dizer que haveria fogo aqui na aula de hoje Aí eu vim aqui pra ajudar a apagar um incêndio Na verdade, na história de hoje tem fogo sim Mas não é nenhum incêndio Ah, que bom, Ana Então vou voltar pra minha casinha E ficar quietinho pra ouvir essa história Pois essa agitação me deixou muito cansado Bom descanso pra você, Lupe Tchau, Ana Tchau, crianças Já pensou? Lupe achou que ia ter fogo de verdade na aulinha de hoje Vai ter fogo Só não é de verdade Como será? Vamos ver? Vocês lembram do profeta Que Deus cuidou durante a seca? Deus cuidou muito bem dele, não foi? Como que Deus cuidou dele? Primeiro Deus mandou corvos alimentarem ele Eles levavam a comida no bico pro profeta Já pensou? Que legal E aí depois Deus colocou uma viúva pobre pra cuidar do profeta Mas ela era muito pobre Ela não tinha condições de alimentar o profeta Mas aí sabe o que Deus fez? Deus multiplicou o azeite e a farinha que tinha na casa dela E aí ela conseguiu alimentar o profeta Muito legal, né? Elias foi falar ao rei Acabe Que era o rei daquela época Que a seca ia acabar Porque Deus ia mandar a chuva Pro povo E depois que Elias foi falar isso O rei ficou muito bravo com ele Por ele ter ido lá falar com o rei E dizer o que ia acontecer E aí Elias voltou lá ao rei E disse que Deus estava muito bravo com ele E disse que Deus estava muito bravo com ele e com a família dele Porque eles não estavam mais servindo a Deus Eles o tinham abandonado E estavam servindo a outro Deus Que se chamava Baal E que por isso eles estavam sofrendo E aí Elias propôs um desafio Olha só Elias sugeriu ao rei Que todos os profetas Os profetas de Baal E ele que era o profeta de Deus Que eles fossem até o monte Oferecer sacrifícios ao seu Deus E aí ele falou assim Galera Vamos colocar Um bezerro Para oferecer sacrifício ao nosso Deus Mas a gente não vai colocar fogo O Deus da gente É que vai ter que colocar o fogo E aí Os profetas de Baal Foram lá Colocaram a lenha Colocaram o bezerro E começaram a cantar A rodar A chamar para o Baal A gritar A fazer muitas coisas E vocês sabem o que aconteceu? Nada Não veio fogo Não apareceu fogo E aí Chegou a vez de Elias Elias colocou as lenhas Colocou o bezerro em cima E ele ainda fez mais Vocês não vão acreditar No que Elias fez Elias pegou E jogou água Em cima da lenha Como assim? Vocês sabiam Que aonde tem água O fogo não pega? Não é verdade? A água apaga o fogo Mas a confiança de Elias Em Deus era tanta Que ele confiou Que Deus iria colocar o fogo Mesmo que tivesse água E o que será que aconteceu? Vocês acham que Deus Jogou fogo? Elias então Orou a Deus E pediu a ele Para que colocasse fogo E aí Deus fez acontecer Deus colocou fogo E queimou tudo Que estava lá E depois que os israelitas Viram aquilo Eles acreditaram E começaram a gritar O Senhor é Deus O Senhor é Deus Porque eles tinham visto Quem era o verdadeiro Deus Há somente Um Deus verdadeiro Que é capaz de controlar Fogo Água Natureza Seca Tudo Deus controla tudo E ele é o único Deus verdadeiro Para isso Por isso Que quando ele foi chamado Ele pôs fogo Deus Ele é um super herói De verdade Já pensou que legal? A gente tem um super herói De verdade Que cuida da gente E que controla Tudo ao nosso redor Não é legal? E a tarefinha de hoje Vai ser a seguinte Vocês vão Retratar O que a tia Elma Contou hoje Aqui nessa aulinha Que tal? Eu quero ver A criatividade de vocês Vocês podem desenhar Ou vocês podem fazer De massinha Ou de lego O que vocês tiverem Aí em casa Eu quero que vocês façam O que a tia Retratou aqui nessa aulinha Pode ser O profeta Elias Ou pode ser O momento Do fogo Já pensou? A gente Vocês podem pegar Palitinhos E fazer a lenha Colocar Algum bichinho lá Que sirva como O bezerro E pegar Alguma coisa vermelha Que simbolize o fogo Que tal? Quero ver a criatividade De vocês, hein? E não esquece De pedir a mamãe Para colocar lá no Instagram Para a gente poder ver Beleza? E essa semana A nossa igreja Completou 16 anos Já pensou Quanto tempo? 16 anos Há 16 anos A nossa igreja Acolhe Ama E ajuda A todos nós Que legal, não é? Então Parabéns Recon Por esses 16 anos De muito amor Muito amor levado E de muito Deus Que venham Muitos e muitos anos Ainda pela frente Vamos orar? Vamos orar? Cinco dedinhos Numa mão Cinco dedinhos Na outra mão Cruza os dedinhos E fecha os olhinhos Papai do céu Muito obrigada Por essa olhinha Obrigada Por o Senhor Sempre cuidar da gente E controlar tudo Que a gente Cada dia mais reconheça Que o Senhor É um Deus verdadeiro E o único Deus Obrigada Pelos 16 anos Da nossa igreja Que ela continue viva Levando o teu amor E nos ensinando E nos amando Como sempre Que o Senhor Esteja sempre com nós Com todos nós É isso que pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém E é isso gente Estou morrendo de saudade De vocês Mas já já A gente vai estar Todo mundo junto Então por enquanto Não esquece De se proteger E de ficar em casa Um beijo E até a próxima Valeu tio Elma Que Deus abençoe muito Sua vida Sua família Muitíssimo obrigado Agora Antes da aulinha Com a tia Shirley Vamos ter um momento Também de louvor E esse momento de louvor Será dirigido Pelo tio Matheus Oi pessoal Bom estarmos juntos Mais uma vez E é com grande alegria Que eu dou os parabéns Para a Catedral da Reconciliação Essa igreja tão querida Tão amada Dezesseis anos Nessa semana E com esse espírito De alegria Vamos celebrar E vamos louvar Com gratidão a Deus A Catedral da Reconciliação Para te exaltar Cantarei Cantarei a Catedral da Reconciliação Toda a Catedral da Reconciliação Toda a Catedral da Reconciliação O Deus Catedral da Reconciliação A Catedral da Reconciliação Que o louvor Que o louvor A Catedral da Reconciliação Pois por Tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que neles há Toda a terra celebra-te Com cânticos e júbilo Pois Tu és O Deus Criador Quanta coisa tenho feito Para o meu próprio prazer Tenho andado a procurar O meu próprio bem querer Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo Assim como eu Conheço a Ti O chamado que um dia Tu fizeste a mim E ao mal sem hesitar Eu disse sim E a Ti E a Ti Senhor Eu novamente Digo sim Digo sim Digo sim E a Ti Digo sim Digo sim Digo sim Digo sim Existe tanta gente, ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia me fizesse a mim, e ao qual sem hesitar, eu disse sim. Pessoa em meus ouvidos, como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco sobre o ministro, a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco sobre isso, a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Um abraço, meu irmão. E vamos agora, turminha, para a aulinha com a tia Shirley. Vai, tia Shirley! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou a tia Shirley. Eu sou a Mapinha. E eu sou a Joana. E a gente está aqui, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais, sabe por quê? Essa semana, é a semana de aniversário da nossa querida igreja. 16 anos! Parabéns para a nossa igreja! Deus abençoe, continue abençoando muito nosso querido bispo, nossos queridos pastores. Em nome de Jesus, amém! Amém! O tema da nossa aulinha de hoje é... Ouvindo a voz de Deus! Ouvindo a voz de Deus! Muito lindo! Essa palavra está no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Mas eu vou contextualizar antes, tá certo? Quem foi Samuel? Samuel foi um profeta. O que é profeta? Que ouve a voz de Deus... E fala para as pessoas. E fala para as pessoas. Então, Samuel foi um grande profeta. E Deus falou com ele. Falou com ele. E essa palavra de hoje mostra a primeira vez que Samuel ouviu quando Deus falou. É muito especial esse versículo, muito especial. O capítulo 3 de Samuel, primeiro Samuel, fala sobre o chamado de Deus na vida de Samuel. E o chamado de Deus é uma coisa muito especial para a gente. Você algum dia já se perguntou, será que Deus tem um chamado para mim? Em oração, você já perguntou a Deus, Deus, qual é o teu chamado na minha vida? Você já fez isso? Experimente, experimente. Porque a partir daí você vai ouvir mais a palavra de Deus. Você vai começar a ter uma experiência diferenciada com Deus. Uma intimidade, certo? Só depende de você ouvir. Ouvir. Muito bem. O garotinho Samuel era a resposta às orações de sua mãe. Ana havia orado por um filho. Ela havia prometido que se tivesse um, ela o daria a Deus para ser seu servo por toda a vida. Assim, ela levou o seu garotinho para morar com o sacerdote Eli lá no tabernáculo. Samuel se tornou uma alegria e deleite para o sacerdote idoso. E ele o amava muito. Naqueles dias, Deus não costumava falar diretamente com o povo. Mas ele logo faria com Samuel de um jeito fora do comum. Eli estava quase cego e por isso precisava muito da ajuda de Samuel. Certa noite, Eli já estava deitado em sua cama e Samuel também repousava em seu quarto. De repente, Samuel ouviu uma voz. Samuel! Samuel se sentou rapidamente. Uma lâmpada ainda brilhava ali perto. Será que Eli está precisando dele? Samuel se levantou e foi até o quarto de Eli. Estou aqui. O senhor me chamou? Eu não chamei você. Volte para sua cama. Samuel voltou para sua cama e pensou. Tenho certeza que ele me chamou. Mais uma vez, Samuel ouviu a mesma voz. Samuel! 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 O garoto sentou e olhou em volta. Então, saiu da cama e foi até Eli. Estou aqui. O senhor me chamou? Não, Samuel. Eu não chamei. Volte a dormir. Samuel voltou de novo para sua cama pensando. Mas eu tenho certeza de que ouvi ele me chamar. De novo? A mesma voz? Samuel! Samuel! Samuel foi até Eli novamente e disse. Estou aqui. O senhor me chamou? Não. Eu não chamei você. Então, Eli entendeu que o senhor devia estar falando com Samuel e disse. Vá para sua cama. Se ouvir a voz novamente, responda. Fala, senhor. Pois o teu servo está ouvindo. Dessa vez, quando Samuel ouviu a voz chamando. Samuel! Ele respondeu como Eli havia ensinado. Fale, senhor. Seu servo está ouvindo. Então, o senhor lhe disse. Vou fazer algo espantoso. Farei a Eli e seus filhos o que eu disse que faria. Porque os seus filhos têm feito coisas terríveis. Samuel ficou muito assustado. Talvez nem tenha conseguido pegar no sono o resto da noite. Na manhã seguinte, Samuel foi fazer suas tarefas bem quietinho. Estava com medo de contar a Eli o que Deus tinha dito. Mas Eli logo se aproximou e perguntou. O que o senhor disse a você? Não esconda de mim, Samuel. Assim, Samuel revelou tudo o que o senhor disse. E Eli entendeu que Deus tinha feito de Samuel um mensageiro seu. Naquela noite, Deus deu a Samuel a primeira de muitas mensagens que ele deveria transmitir ao seu povo durante os anos futuros. Samuel serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. Então, bora ler aqui. Diz assim. Então, veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque teu servo ouve. Então, Deus chamou Samuel. Como foi que Deus chamou Samuel? Samuel, Samuel. E Samuel respondeu. Fala Senhor, porque teu servo ouve. Certo? Então, a palavra diz que Deus chamou como das outras vezes. Não tinha sido a primeira vez que Deus tinha falado com Samuel. Certo? Foi a primeira vez que Samuel ouviu. Então, Deus falou a primeira vez com Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel? E nada. Nada. Deus falou a segunda vez. Samuel, Samuel e nada. E na terceira vez. Samuel, Samuel e nada. Somente na quarta vez. Samuel. Samuel. Entendeu. Entendeu que era Deus falando com ele. Então, Deus, assim como Deus fez na vida de Samuel, ele faz na nossa vida. Ele nos chama. Ele insiste. Ele não desistiu de Samuel. Ele não desiste de nós. E essa? É uma das coisas que a gente precisa aprender mais importante na vida, que é ouvir a palavra de Deus. Deus fala o tempo todo com a gente. O tempo todo Deus está falando com a gente. E ele chama pelo nosso nome, assim como ele fez com Samuel. Ele fala com a gente no ônibus, no carro, na escola, em casa, no parquinho, com os amigos, com a família. A gente só tem que o quê? Ouvir. E obedecer. Porque não basta ouvir e não obedecer. Não basta. Tem que ouvir e obedecer. Assim como Samuel fez. Né? Então, antes de a gente tomar qualquer decisão na nossa vida, se a gente está com dúvidas sobre alguma coisa, a gente tem que dizer assim. Fala, Senhor. Fala. Que teu servo ouve. Né? Para Deus dar orientação para a gente. Antes da gente fazer um devocional. Antes da gente ler uma palavra. Também. Fala, Senhor. Que teu servo ouve. Qual é a mensagem que tu queres nos dizer? Qual a orientação? Qual o aprendizado que tu quer dar para a gente? Né? Então... Porque cada missão que Deus dá, a gente aprende uns a outros. A gente aprende alguma coisa nova. Isso. Então, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvi-lo. Que a gente possa conhecer a Deus cada vez mais. Ter uma experiência mais profunda. Usar isso no nosso dia a dia. Sempre sensível. Temos que estar sensíveis. Com os ouvidos sensíveis. A voz do nosso Senhor. Para que a gente possa ter experiências. Possa ter um relacionamento. Com o nosso Paizinho. Que está no céu. Certo? Então, quando a gente busca a Deus dessa maneira. A nossa vida é transformada. De uma maneira sobrenatural. E... Para finalizar. Eu vou finalizar com esse versículo aqui. Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó disse assim para Deus. Antes, eu te conhecia. Só por ouvir falar. Mas agora, eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, Jó, a partir do relacionamento que ele teve com Deus. Que ele escutava Deus. Ele passou a ser transformado de maneira muito positiva. E ele pôde ver Deus. E Samuel ouviu Deus também. Então, é isso que a gente tem que fazer. Que é o mesmo Deus que falou com Samuel. O mesmo Deus que falou com Jó. É o mesmo Deus que fala comigo. Com Maria Paula. Com João. Com vocês. Com todo mundo. Só existe um Deus. Isso. Então, vamos orar. Senhor, assim como tu falaste com Samuel. Fala comigo. Fala nas nossas vidas, Senhor. Queremos te ouvir cada vez mais. Queremos aprender mais de ti. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Domingos. Muito obrigado, Tia Shirley. Muito obrigado, Mapinha. Muito obrigado, João. Deus abençoe muito vocês pela disponibilidade. E sempre estarem fazendo a aulinha com o nosso departamento infantil. Vamos agora também, pessoal. Vamos ter uma rápida aulinha. Sobre o plano de salvação. E quem vai fazer essa aulinha. São duas fofuras. São duas. Graças a dois nossos alunos. O nosso PH e o Miguel. Que eu chamo carinhosamente de reverendinhos. Os filhos do reverendo Igor e da Mirella. Olha que coisa linda. Oi, pessoal. Nós vamos ensinar o plano da salvação. Deus criou o mundo de tal maneira que o homem desobedeceu. Ficou sem oração. Cheio de maldade no coração. Mas Deus enviou o único filho para que morresse na cruz. João. Depois ele ficou preso no túnel. Ele ficou três dias preso. E ele ressuscitou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nem lhe quer não ofereça, mas tenha vida eterna. João. 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 3. 16. Agora sim. Não tem como não saber desse lindo plano de amor que é um plano de salvação para nossa vida. Que você possa entender que Deus ele te ama. E para tal ele deu seu único filho para nos salvar. Então entregue tua vida a Jesus. Ele te ama. João. E Pedrinho. Miguelzinho. Muito obrigado reverendios. Que Deus possa sempre estar usando vocês e os abençoando. E abençoando a casa de vocês. Seus pais. Amamos vocês. E agora vamos ter um momento de oração em família. Esse momento de oração vai ser feito pela nossa aluninha. Nossa querida Elô. Filha do casal amado. Neileca. Irmãzinha das tias voluntárias do nosso apartamento infantil. A tia Elma. Que deu aula hoje. E da tia Elie. Tia da Eucaristia. Então vamos orar. Você que está aí com o papai. Com a mamãe. Você que está aí acompanhado com a sua família. Dê as mãos. Feche os olhos. E vamos orar com a Elô. Cinco dedinhos em uma mão. E cinco dedinhos em outra mão. Cura os dedinhos. E fecha os olhinhos. Papai do céu. Muito obrigada pela minha família. Abençoe a todo mundo. E acaba logo com esse vírus. Abençoe a todos os meus amiguinhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe muito. Que oração linda. Deus abençoe você, seus pais, suas irmãs. Amamos você. E agora o nosso apartamento infantil tem uma homenagem. Uma homenagem a nossa Catedral da Reconciliação. Que nessa semana completou 16 anos. Eu faço parte de um novo tempo. Que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada. Parabéns Recon. Eu sou um fruto de uma semente. Parabéns Recon. Parabéns, Nicole Parabéns, Nicole Está se levantando em todo lugar A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar Parabéns, Nicole 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 que fazem parte desta linda comunidade. Parabéns, Jacob. Bem, turma, novamente queremos lembrar que o nosso departamento infantil se encontra nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, com a página ou com a página também no YouTube. Então vai lá, nos segue, curte a página, se inscreve no nosso canal, tá ok? E se você quiser saber mais informações, que vai fazer parte do departamento infantil, até mesmo ter alguma informação da Arquinha, o nosso berçário, nos procura pelas redes sociais. E papai, mamãe, se você registrou em algum momento, não somente nas aulinhas, mas nas tarefas, ou se você tem algum registro de seu filho com o nosso departamento infantil e quiser compartilhar, nos marca nas redes, tá ok? Muitíssimo obrigado. E por hoje é só, pessoal. Se você desejar assistir essa aulinha ou as outras que já conheceram, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, uma boa semana e até demie que vem. Parabéns, Jacob. E aí E aí E aí E aí E aí E aí